Olá pessoal, tudo bem? Trago com vocês aqui hoje 12 cursos do IFPE integrado que vai ajudar você a conseguir escolher aquele que se encaixa mais com o seu perfil. Esses cursos a gente vai estar separados por cada coisa que eles fazem. Então eu vou mostrar a vocês aqui através desse vídeo aqui o que cada curso faz e aí vai ficar fácil de você escolher aquilo que se encaixa mais com você. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT Estou aqui para ajudar você a entrar dentro do IFPE. Então vamos para o vídeo. Vê só pessoal, esse vídeo aqui vai estar separado em duas partes. A primeira parte vai ser essa e o segundo vídeo vai dar continuidade dos cursos. Como eu falei a vocês no começo, são 12 cursos, então está faltando 8, que estão no total de 20. Estão faltando 8 cursos que serão dados no próximo vídeo. Assista esse vídeo todo para vocês acompanharem o que cada curso faz para você não escolher o curso errado. E aí fica fácil de vocês conseguirem identificar aquilo que se encaixa mais com o seu perfil. Beleza? Então vamos para o vídeo. Primeiro curso. É o curso mecânica. É um curso que é muito procurado pelo IFPE. Muitas pessoas procuram esse curso porque é um curso que raramente as pessoas ficam desempregadas. Então vamos ver o que ele faz. O curso técnico que está em grade mecânica tem o objetivo de formar profissionais para desenvolverem atividades do setor industrial e de prestação de serviço. Eles trabalham muito com construção de carros, no caso de avios, barcos, helicópteros, avião. Tudo que trabalha com motor entra a parte de mecânica. Então é um curso muito bom. Um curso que é muito procurado pelo IFPE. As pessoas procuram bastante, então aí está uma cara aí que se combinar com vocês, faça ele que é muito bom aí esse curso. Beleza? Vamos para o próximo curso. Zotecnia. O curso técnico integrado em zotecnia forma profissionais que atuam na criação de animais domésticos e silvestres. Certo? Então ele trabalha com isso aí. Então, se você gosta da parte de animais, está no caminho certo aí. Então corra para fazer ele aí, que é muito bom. Vamos para o terceiro curso técnico em eletrônica. Quem gosta de mexer com eletrônica, os curiosos da vida aí, é muito bom. Não é isso? Então esse curso de eletrônica, ele trabalha com o quê? Ele faz o quê? Este profissional pode atuar na área de comando e controle industrial. Laboratórios, desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, telecomunicações, eletrônica embarcada, veículos, terrestres, náuticos e aeronáuticos, manutenção e eletrônicos. Então aqui é um grupo muito grande de eletrônica. Então para quem gosta, é um prato cheio aí esse curso. Se você está gostando dessa informação aí já, está com o dedo no likezinho aí já, porque já está ajudando vocês aí bastante com esse vídeo, né? Vamos lá para o próximo quarto. Curso técnico em informática. Muita gente gosta dessa área aí. É uma área, um campo muito grande aí, que está crescendo bastante. E vamos lá para o que tem esse curso. Esse curso, ele faz instalar sistemas operacionais, no caso Windows, Word, qualquer coisa que for instalação no computador, né? Aplicativos e periféricos. Desenvolver aplicações com acesso ao web, na internet, bancos de dados, né? Realizar manutenção de computadores. Instalar redes, no caso a rede de uma empresa grande lá, em local de PECAM no Porto ou até Grande Porto também. É uma área muito extensa, uma área que nunca vai quebrar a área de tecnologia, tanto que hoje está tão avançada aí, para vocês aí. Beleza? Vamos para a próxima. Curso técnico em edificações. Para mim, é um dos melhores cursos, tá? Esse curso é um curso maravilhoso. Para mim, é perfeito. O que esse curso faz? Elabora projetos de arquitetura e de instalações prediais, tais como instalações elétricas, hidrossanitárias, gás, incêndios, por meio de interpretação de formas técnicas e de uso de software específico. Então, o que acontece? Existe um programa chamado AutoCAD, que você cria projetos, no caso desse tipo, como estão observando aqui, que fica praticamente real em 3D. Você constrói a casa, você consegue entrar dentro da casa, ver o banheiro, ver a casa e tal. Então, você vai trabalhar para o arquiteto, ou vai trabalhar para o engenheiro. Você vai construir aquela casa, aquela planta ali no papel, você está observando aqui no papel aqui, você está observando. E depois passa para um programa chamado AutoCAD, que trabalha exatamente esse plano em 3D, que você consegue ver o projeto que você está criando. Então, é um projeto perfeito. É uma pessoa que não sei desenhar, mas aí você vai conseguir fazer isso lá, as medidas, tem que trabalhar muito com matemática, e depois vai trabalhar com esse software aí, para estar ganhando dinheiro com o AutoCAD. Então, você ganha muito dinheiro, pessoal. Uma planta no AutoCAD é quase R$600. Então, é muito dinheiro. Então, assim, se você gosta dessa área de arquitetura, é um prato cheio para vocês. Beleza? Se você já está gostando aí, pessoal, se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, passei notificado de novos vídeos aí que serão lançados para vocês. E o próximo vídeo, quando eu for lançar, vocês vão ficar sabendo também. Próximo. Curso técnico em eletrotécnica. É semelhante ao eletrônica, mas é eletrotécnica. É parecido. O que ele faz? Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas e de infraestrutura para instalações de telecomunicações e edificações. Olha, trabalha com o conjunto aqui, ó. De acordo com as normas técnicas de segurança. Então, ele trabalha junto com o adatamento do edificador e o telecomunicação. É na parte de elétrica, no caso, né? Então, é um curso muito bom também. É um curso mais avançado do que o eletrônica. Tá? É um curso muito bom. Beleza? Vamos para o próximo. Refrigeração e climatização. Tem pessoas que já trabalham nessa área, tem pais, às vezes, familiares que trabalham com isso. Então, já fica um... é um prato cheio também. Então, aqui é o seguinte, ó. É um profissional habilitado a realizar manutenção, instalações, supervisão e projetos de sistema de refrigeração. Ar-condicionado, de carros, de casa, de empresas, climatização. Se o clima tá bom, se tá ruim. Na área da atuação, o técnico tem como os principais objetivos de garantir o conforto térmico dos seres humanos e a conservação dos alimentos. Certo? Geladeira, IN fatores aí. Beleza? É um curso muito bom mesmo também. Curso técnico em química. Esse curso de química... Pessoal, ele e edificações, pra mim, é o melhor que existe. É o melhor. Se eu tivesse mais ou menos idade, eu fazia esse curso de química, que é um curso muito bom. Aí você fala, mas eu não gosto de química do colégio. Vocês vão ver agora aqui o que ele faz. Atua na indústria petroquímica, eletroquímica, farmacêutica e de produção. Trabalha no controle de qualidade de matéria-primas, reagentes e produtos de processos químicos industriais. Também é preparado para realizar análises laboratoriais e emitir pareceres. O que acontece? Você pode trabalhar fazendo gasolina, refrigerante, bebida alcoólica, produção de cimento, o álcool em si. Tudo que atua na parte de indústria, você pode trabalhar na química. Você está vendo aqui um laboratório, trabalha em laboratórios também, certo? Em milhões de laboratórios. Estou vendo que esse pessoal aí está fazendo agora... Tentando fazer aí o tratamento para determinadas doenças. Então, usa o laboratório que tem que ser formado em química. Certo? Para isso. Então, é um curso muito bom. Se você está gostando também aí dessa notícia aí do química aí, deixa o likezinho aí, tá? Para estar fortalecendo a amizade e ajudando aí o professor Marcos Torres também. Beleza? Deixa o likezinho aí. Vamos lá para a próxima. Segurança de trabalho. Eu já perguntei as contas já, tá pessoal? Mas vamos lá. Segurança de trabalho. Segurança de trabalho é uma área muito boa, está gastando bastante, né? Nessa pandemia aí, muitas pessoas, muitas empresas estão precisando muito disso aqui. Então, vamos lá. Atua em fábricas de alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais e industriais, grandes empresas estatais, mineradoras de extração. Também pode atuar na área rural e em empresas de água e indústria. O segurança de trabalho, ele trabalha fiscalizando as pessoas que usam, anotamente, esses capacetes, usam aquelas máscaras, aqueles óculos nos olhos para não cair no respiro, nos olhos para não ficar cego, botas, com luvas, anti-choque. Então, essas pessoas, você tem o extintor, está em dias. Tudo ele trabalha na parte de segurança do trabalhador. Então, é um campo muito bom também, que está crescendo bastante também. Beleza? Vamos para o próximo. Telecomunicações. No dia a dia, o técnico de telecomunicações executa e orienta serviços de instalação, manutenção e programação, operação e controle de sistema de telecomunicações. O profissional faz instalações de antenas, cabos de fibra óptica e amplificadores, equipamento de interligação, telefônica e radiocomunicação, bem como de transmissão de dados. Ele também presta assistência técnica especializada e opera equipamentos de medida e teste, aplicando normas técnicas do setor. Então, trabalha nessa parte aí de telecomunicações. Está lá na antena, está lá na antena, está lá na... Os telefones, dá Oi, dá Claro, dá Vivo, dá INE e outras coisas por aí. Tá bom? Curso técnico em mecatrônica. Pessoal, esse curso aí muita gente ama, viu? Vamos lá. O técnico em mecatrônica atua no desenvolvimento de implementação de máquinas e equipamentos automatizados, utilizados no setor industrial, observando as normas técnicas de segurança vigente. Esses maquinários que fazem aqueles carros, né? Aqueles navios, aquelas coisas e tal. Isso trabalha com mecatrônica. Robótica, quem gosta de robótica, estou vendo um robô aqui, trabalha com mecatrônica. Então, quem é técnico em mecatrônica, trabalha com robótica, trabalha com tudo que for robô. Produção de robôs. Então, é um curso muito bom também. Certo? Vamos ver se tem mais algum aqui. Próximos vídeos tem mais. Certo? No próximo vídeo vai ter mais cursos. Então, fica por aqui esse vídeo. Certo? Se você gostou, deixa o likezinho aí, tá? E se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas. Eu creio que esse vídeo vai ajudar vocês aí a conseguir ver qual o curso que se enquadra com vocês. E você não escolher o curso errado. Tá? Espero ter ajudado. E aguarda aí o próximo vídeo que vai ser lançado aí também, com a continuação dos outros oito cursos que estão faltando aí para o próximo vídeo. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Business MT. Estou aqui para ajudar você a entrar dentro do IFPE. Fui!